Pelo primeiro boxe, gondoleiro, em Duro Amor Colocado, lá por fora em Dijari. Vamos à partida, tudo pronto? Atenção, foi dada a partida para o terceiro par e o gondoleiro pulou escapado pela linha 1, saiu tirando 2, 3 e 4, copo de vantagem. Vai avançando por dentro em Duro Amor, avança a fim da linha, lutam pela segunda colocação, juntamente com o Emperostome, lá na grade de fora, o número 11 em Dijari, juntamente com o Rei do Sul, número 10. Entram pela grande curva, num trem aceso, número 1, gondoleiro, tem a ponta, 2, copo de vantagem, avança por dentro em Duro Amor, tenta a segunda colocação sobre o fim da linha, lá por fora avança o competidor em Dijari, passou para quinto, junto com o Rei do Sul, passaram para a quarta, avança, tenta a terceira e ponteia o gondoleiro. Nos 800, ele mantém 2, 3 e 4, copo de vantagem, Emperostome em segundo, colado aos paus, fim da linha em terceiro, lá por fora em Dijari, em quarto, Rei do Sul em quinto, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, a 600 do vencedor vai ponteando o gondoleiro. Ele mantém um corpo inteiro de vantagem, vai avançando com a por fora em Dijari, vai avançando ali por dentro, Emperostome na luta pela segunda colocação. Na ponta, gondoleiro, ele mantém 2 e 3, copo de vantagem, avança com a por fora, o grato amigo, com boa ação na luta pela terceira colocação, avança com a ação para lutar pela segunda. E o gondoleiro manda no páreo, ele mantém 2, copo de vantagem, vai avançando ali para o competidor, número 3, traz a ação saladinho no órgão, na luta pela segunda e o Emperostome avança sobre o ponteiro. Na ponta, gondoleiro, avança Emperostome por fora, tenta a primeira colocação, Emperostome por fora, gondoleiro por dentro, cabeça, 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 cruza uma faixa final, vou aguardar. Sem que possamos dizer qual foi o ganhador entre gondoleiro e Emperostome. Depois, até os demais, vamos aguardar a fixação nos números no placar, chove muito no hipódromo da...